Abertura 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 O que é o que é o que é o que é? Não, 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 não. Obrigado. 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 E aí, se a gente não quer dizer, você quer dizer, se a gente quer dizer, se a gente quer dizer que não quer dizer, mas o rádio não é tão bom. Se a gente quer dizer que se a gente não quer dizer, não quer dizer, não quer dizer. Então, eles tentaram fazer a solução, porque o que eles não podem fazer, é que nós precisamos fazer isso.